Bom dia, e aí? Tudo na paz? Como vocês estão por aí, pessoal? Tudo bem? Começando mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje, gente, está imperdível. Tenho certeza que vocês não vão querer perder, não é mesmo? Então assista até o final. Meu esposo estava ali fechando a porteira, trancando no cadeado. Fala, bom dia. Bom dia, pessoal. Oi, pessoal. Fala oi, meninos. Gente, vamos falar para onde que nós estamos indo? Gente, nós estamos indo para o Rio e eu achei que ia dar tempo de fazer abertura aqui lá, parado. Eu ia começar o vídeo lá em casa, mas só a correria na hora de sair. É tudo na última hora. Gente, eu vou para o Rio fazer um almoço na beira do Rio. Eu vou pescar. Eu amo pescar. Então, eu ia para o Rio em outro lugar, mas resolvemos ir para o Rio lá na casa da minha irmã. Lá também é bom, sabe? Só que nessa época não é bom, muito bom para pegar peixe. Então, vamos ver se nós vamos conseguir pegar algum peixinho por lá, tá bom? Depois, assim que eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês o que eu estou levando para fazer lá na beira do Rio, tá? Fazer uma almoção top lá na peira do Rio. Depois eu mostro para vocês lá. Né, meninos? Né, gente? Né, gente? É isso aí. O Pedro Neto está cantando para vocês, gente. Gente, que fofura. Veja, nós estamos passando no lugar bem ruim da estrada. Depois você canta mais, tá? Então, meninos, vocês estão animados? Sim. Gente, nós estamos aqui na estradinha, chegando na casa da minha irmã. Pois é, eu também estou bem animada. Você vai pegar peixe, né? Mas esse tempo não é bom para pegar peixe. Mas se pegar, mas se não pegar... Talvez não está na beirada. Nossa, alegria, diversão pura, né? Como nós gostamos muito de pescar, mas é muito mesmo. Para nós, não tem nada melhor. Está chegando já na casa da minha irmã. Nós entramos na estrada de chão já. Querida. Gente, já chegamos. Olha a minha irmã lá embaixo. Vamos embora, meninos. Ai, ai, gente. Quase que eu caí. Meu bem, eu vou descendo, viu? Olha a mãe do cachorro. Oi, filha. Olha a mãe do cachorro, né? Ela é criança. Gorda. Netinho. Cadê tu? Vem. Vem, netinho. Então, um sol, gente. Um sol. Tá, vai, cabelo. Mas vou falar a vocês, viu? Bom, a gente corriu mesmo, né? É isso. A minha irmã gosta de testar. Então, pessoal, acabei de chegar aqui na casa da minha irmã. Olha quem está aqui. Bom dia. Então, é isso, pessoal. Aí, nós íamos para o Rio em outro lugar, mas resolvemos vir dar uma alongada até aqui para nós acabar fazendo uma visitinha para ela. E você está animada, né, Indelma? E aí, meu bem? Que nota que você dá para o requeijão da sua cunhada? Ruim demais? Não, é isso. Vou provar também. Gente, comendo o requeijão que a minha irmã fez. Pela primeira vez que eu vou comer o requeijão que ela fez. Gostoso. Hum, são os cachorros. Gente, mas sem mentira nenhuma. Mas pinça, que delícia, o sabor. Hum, e o doce leite? Nossa. E o doce leite, cadê a uma fez? Gente, elogiando demais, já está saindo até doce por aqui, gente. Nossa, minha requeijão é boa. Nossa, que delícia. Bora ver o que sai mais. Hum. Olha o doce da titi, ó. Olha, do jeito que eu gosto, claro. Nossa, o Neto vai comer o doce, a titi. Olha aqui. Que nota você dá? Doce. Eu nem comi o doce aqui. Vai comer? Eu nem comi o doce aqui. Não, não. Dez. 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 Dá pra dez. Olha o requeijão dessa vasinha aqui. Trinta. Ela cheia, hein? O vizinho dessa, que trinta? Desse jeito, tem que colocar o salto, senhora. Então, você tem que fazer a sua... Obrigada, tia. Você tem que fazer os meus gostos, talvez eu se serve o requeijão. Já, você sabe? Não, você não tem. Não, tira aí. Não tô de acordo. Não sabia que a minha irmã era muito boa fazer requeijão. Gente, ela começou a fazer por tempo. E olha, e ela... Bom? Fininho, né? Fininho. Doce. Adoro, doce. Você bate ele bastante? Não. Você sabe o papel segredo? O requeijão já vou provar um doce. Ué, a senhora fala aqui no vídeo, não vai ser mais segredo, ué. Eu não vou, não. Eu não vou falar a textura de tudo. Eu não vou falar a fina, hein, filho. Senhor, meu Deus, que eu passo. Fica, como é que ficou o doce, titia? Não, tu pode nem comer doce, não, porque senão daqui uns dias eu rolo. Gostou demais da conta, né, neném? Ficou bom, meu amor? Muito bom. Quase igual aquele doce que a gente compra. Industrializado. Ela tem um segredo. Ela falou que tem um segredo. Mas eu falei que se ela falar aqui no vídeo, não vai ser mais segredo. Ela tem um segredo, gente, porque esse doce sai assim, ó. Rastoso, igual industrializado, só que não é industrializado. É o que ela faz aqui. É o caselo. Não é o industrializado, esse aqui. Fica igual ao industrializado na... Mas é Deus que me ensina, né? Na... Não faço, você está em todo lado. Na massa, você deu muito fácil. Quando eu começar, eu oro a Deus, assim, eu tomo a minha mão. E vou, toda vez, um jeito só. Não muda. Vai com Deus. A Eduarda, não é que eu fotei o segredo. Mas com Deus, na direção, tudo não dá, tudo dá certo. Tudo vai. Todo dia é um jeito só. Isso aí, ó, eu vendo doce pro pessoal. Dá pro neto, né? O neto quer. Oi. Eu comei, não quer mais, não. Só se eles quiserem mais, porque, ó... O neto quer mais, não quer, neto? O neto gosta demais. Gente, nós estamos aqui na casa da minha irmã, arrancando uma isca. Nesse tempo de seca é difícil achar, né? Só que aqui tem uma água que corre aqui, ó, do encanamento aqui pra baixo. Então, é por isso que nós estamos aqui, arrancando, porque senão, na hora que chegar lá no rio, aí é mais difícil. A Eduarda tá aqui tirando. Daqui. E o neto não tem medo, engraçado, né? Sempre, né, Eduarda? Nunca teve medo. Eu gosto de minhota. Pra pescar. E aí, tá tendo bastante daí? E daí, tá. Nossa, olha o tanto. Eu vou por aí. Ah, eu vi aí, ó. Aqui, ó. Essa minhoca brava aqui, eu não gosto dessas não. Por quê, né? Ah, pra pôr no anzol dá um trabalhão, ó. Mas vai pra lá. Pra lá tem bastante. Olha lá. Uhum. Tem um ferro. Tô. Oxi. Onde pegar o peixe, pessoal? Eu já tô fruto. Gente, vocês não sabem, mas eu acho que a minha irmã vai também. Sério. Falei pra ela, falou, não, vamos fazer almoço. Porque sempre, gente, quando a gente vem pra cá, no rio, aqui na casa dela, nós vamos fazer almoço. Ela quer que faça almoço na casa dela. Eu falei, não, hoje eu vou pro rio, vou pescar. Nós vamos fazer almoço na vida do rio. Tem coisa melhor que isso. Nossa, meu Deus, gente. Então, falei pra ela. Ah, eu acho que vou também. Então, bora ver ali se ela vai. Uau, nós estamos aqui na casa da minha irmã até agora. A enrolada. Agora eu mostro a enrolada pra vocês, tá? E os meninos tá aqui. Nós já descemos os trens do carro. Então, é isso. Simbora pro rio, né, meu bem? Embora. Eu já tô impaciente, já. Olha lá a bonita da minha irmã lá, ó. Enrolada. Então, é isso, gente. Os meninos tá tudo aqui. O Pedro tá aqui brincando. Meu cunhado foi ali pra dentro, mas nós já estamos descendo pro rio. É aqui, ó. É um pulo. Simbora. Tinha, espera. Pior, mas... Aí nós não tinha nada mesmo. Gente, olha o povo. Vambora, filhinha. Caminho da Roça. O neto lá vai levando. Daí, neto. Daqui. Leva aqui pra mamãe, ó. Leva o tripé. Aqui, a pequenininha. Essa. Gente, agora que nós vamos providenciar um almoço delicioso. Na beira do rio, ó, o povo. Ai, gente, só pra pente. E lá vamos nós, fazer um almocinho bem gostosinho. Nós vamos atravessar aqui o arame. Hã? O quê? Não, vou atravessar daqui. A cadeirinha passa por aqui com facilidade. Simbora. Neto, espera a mamãe. É por aqui, ó. Aqui o caminho limpinho aqui, ó. Vambora. Nós já estamos chegando, ó. Olha aqui. Ó, gente, eu vou pra vocês pegarem as carnes. Ó, cuidado, hein. Tem que vigiar bem as carnes. Bora, mamãe. Cuidado. Tem outra. Se desespera, eu desci lá. É. É mesmo, Delma. Espera aí. Porque senão vai sujar de areia tudinho a carne. Aí, né, ó. Quer dizer, tem muita folha, mas tem muita areia. Eu acho que melhor do que lá. Aqui é bom essa praiona. E é bom pra pegar peixe aqui também. Olha que legal o rio, gente. Olha que sombras. Ai, eu não lembrei pra ter trazido uma vassourinha pra nós tirar. Nossa, olha o patinho. Olha o patinho, gente, ó. Tá que nada. Ele sumiu, cadê ele? Gente, olha aqui. O barrancão. Ah, ele sai em outro lugar, né? Pela funda e sai da rua. Gente, olha o tombo que eu levei. Eu pisei no lugar duro e escorreguei. Ai, a minhoca deu. Olha esse barranco. Né, pega o tripé. Nossa, Deus, gente. Pedro, pega o tripé. Pedro, traz o tripé pra mamãe. Nossa, eu me sujei, foi toda. Gente, olha que praia maravilhosa. Olha que delícia. Olha, vocês veem que praia. Vamos ver como a mamãe vem, gosta de ficar aqui. Não, é só arrumar aqui lá pra não descer. E aqui tem uns poços, bão. E aqui é mais perto que ali. Ali a gente pode... Gente, agora nós colocamos as coisas aqui, viu? E agora nós vamos providenciar. Os homens ali vai... Meu cunhado, mas meu esposo, tá... Vai fazer um fogão aqui, caipira, pra mim fazer o almoço. Porque o almoço hoje é meu. Vou fazer o almoço. E minha irmã vai fazer o quê? Fazer o salado. E ficar tomando uma fresquinha aqui na... Na praia, gente. Porque o almoço aqui na beira de Rio é assim. É daquele tipo. Vapt-vult, né? Então não tem muitos segredos. Almoçar, depois nós vai merendar arroz com peixe. Ah, é mesmo? Nós vamos almoçar e depois nós merendamos peixe. E eu vou começar a dar uma pescada. O Pedro foi o fogo. Eu vou jogar o anzol aqui, ó. Enquanto isso, eles vêm pra trazer as coisas do fogão. Aí eu vou aproveitar pra ver se dá pra mim ir pegando alguma coisinha por aqui. Eles já fizeram o fogão a lenha. Fala aí, pai. Tá escutando? Fala aí. E aí, pessoal? Olha pra você ver, ó. Nós já pegamos na beira do corvo. Já apertou o fogo já na trinta. Agora é isso aí. Ali já tem peixe frito. E eu tô aqui, ó. Vai lá, ó. Já tá pescando. É, começou já a pescaria. Então vamos ver. E eu tô aqui, ó. Já tô sentada, mudando de posição. Isso aí. Fala da fumaça. Fumaça tá vindo tudo mesmo. Olha lá, que eu tive seu peixe grande. E ele tá sentado ali. Tudo por. O Pedro já tá tomando banho. Vai assim, neto. Então, gente. É isso. Logo já sai o almoço. Tchau. Tchau. Tchau.